Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada nesse vídeo, eu separei uma lista das 15 skins mais bonitas da minha opinião Aí da história dos passos de batalha do Fortnite Battle Royale Tipo assim, no ano passado, em maio, eu trouxe um vídeo no canal falando do mesmo assunto Só que naquela época, ainda estava na quarta temporada, ou seja, tinham bem menos skins aí nos passos de batalha Então acho que será bem interessante mesmo atualizar nesse vídeo aqui no canal E tipo assim, se você quiser participar de um novo vídeo do canal, entra no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo E vote na skin lendária que você acha mais bonita do jogo Exatamente, acho que na semana que vem eu vou fazer um vídeo falando das skins lendárias que a galera mais acha bonita Então se você quiser participar do vídeo, entre no primeiro link da descrição, com certeza você vai me ajudar bastante Acho que vai ser uma parada bem divertida também Mas enfim rapaziada, vamos lá então Na décima quinta colocação, eu coloquei a skin do Gluposo, exatamente Essa foi a única skin que eu coloquei na lista dessa temporada Porque na minha opinião, esse passo de batalha não teve nenhuma skin feia Teve skins bonitas assim, só que não teve nenhuma skin que eu olhei e pensei Mano, que skin muito, muito linda, tá ligado? Mas a skin do Gluposo, eu achei bem diferenciada, me chamou bastante atenção E também o fato do rosto do personagem ser muito fofinho Olhem só esse rostinho galera, não tem como não achar fofinho, tá ligado? E o outro estilo do Gluposo, que é o lodoso na solução maligna Eu acho bem bacana também E como eu disse, essa lista é baseada na minha opinião Ou seja, você não precisa levar a sério E fica à vontade também para deixar nos comentários a sua opinião A respeito das skins mais bonitas aí dos passos de batalha, ok? Na décima quarta colocação, eu coloquei a skin da Rox A skin da primeira categoria da temporada 9 Essa skin pra mim, com certeza, foi a mais bonita da nona temporada do passo de batalha Porque ela tem vários estilos bem daoras Eu prefiro aquele estilo dela mais simples, tá ligado? Com a roupa normal e tal Não com aquela parada mais futurista Mas eu acho que é uma skin bem bonita, sim Da nona temporada, ela merece estar nessa lista aqui também Na décima terceira colocação, eu coloquei uma skin da categoria 100 do passo de batalha Lá da quinta temporada, que no caso é o Ragnarok Aí você me pergunta, Vagabes O Ragnarok é muito bonito, ele deve estar numa colocação melhor Bom, de fato, a skin do Ragnarok eu acho muito da hora Só que pra mim tem um certo problema no último estilo da skin Que no caso é o estilo do Caveirão Esse estilo eu acho bem bonito Só que numa partida eu não consigo jogar Porque o personagem fica gigantesco, tá ligado? Então pra mim isso é um ponto bem negativo da skin, né? Mesmo assim, acho que a décima terceira colocação Tá muito de boas aí pro Ragnarok Na décima segunda colocação Eu coloquei uma skin do Paz de Batalha da oitava temporada No caso, a skin do Bananão Tipo assim, essa skin da banana Eu acho muito engraçada, muito fofinha E olha que eu não sou tão fã, sim, de skins da zoeira, tá ligado? Como a skin do Peixoto Que a galera ama muito Eu não sou, tipo, aquele fã do Peixoto, tá ligado? Mas a skin da banana Eu acho muito da hora mesmo Porque eu não sei Eu criei um carisma pela skin E vamos combinar O Bananão já é meio que o mascote da comunidade Junto com o Peixoto e tal É uma das skins mais famosas do jogo, né? Por isso com certeza Eu tinha que falar sobre ele nessa lista aqui também Na posição de número 11 Eu coloquei outra skin da categoria 100 No caso, lá da quarta temporada A skin do Ômega Tipo assim, essa skin foi lançada há um bom tempo atrás E até hoje Eu uso ela em diversas partidas Como dá pra ver em certas gameplays Que eu gravo aqui no canal E, manos, pra quem não sabe O Ômega Foi a primeira skin lançada no Fortnite Com novos estilos Tinha o estilo dele normal O estilo com armadura E também você podia customizar a cor do personagem Uma parada bem bacana Ou seja, o Ômega Fica aqui com a décima primeira colocação Agora, entrando no top 10 Na décima colocação Eu coloquei uma skin Da temporada passada A skin da técnica torta Mano, essa skin Foi uma nova versão da técnica Lançada no passe Lá da quarta temporada A técnica da quarta temporada Eu achei muito bonita Mas essa da temporada 10 Eu achei muito melhor Tá ligado Tá muito mais detalhada Com uma roupa muito mais bacana Um bonezinho e tal E eu achei essa skin muito linda Apesar dela não ter tantas variantes Assim, né De estilos diferenciados Eu uso ela várias vezes também Ou seja, com certeza Eu tinha que colocar ela nessa lista E coloquei então Na décima posição Na nona colocação Eu coloquei uma skin Da primeira categoria Lá da sétima temporada Eu estou falando Da skin da Lince Tipo assim Essa skin Me chamou muita atenção A cor preta da personagem É sério A Lince da cor preta Eu acho muito, muito linda E outra parada interessante É que até hoje Apesar da skin Ter sido lançada no ano passado Eu encontro diversas vezes Em partidas O pessoal usando a Lince Ou seja, com certeza Muita gente gosta Dessa skin aí também E ainda falando Sobre a sétima temporada Na oitava colocação Eu coloquei na minha opinião A melhor skin aí Dessa temporada Que é a skin da OneSai Essa skin, mano Eu não lembro o nome dela Agora em português Mas enfim É uma skin de uma mulher Com pijama do hamburgão É sério É uma skin que não tem Vários estilos Para você utilizar Mas eu acho muito, muito Linda mesmo Eu até já comentei Sobre ela várias vezes No canal Que eu sempre gostei dela Porque eu não sei Eu tenho uma paixão Por skin que usa pijama Tá ligado E essa skin faz muito Meu estilo Por isso com certeza Ela tinha que estar Nessa lista Que também, né Como eu disse Essa lista É baseada na minha opinião Ok E não poderia faltar Nessa lista A skin da Gente de Elite Eu coloquei ela Na sétima colocação Essa skin Fez parte do passe Batalha Lá da terceira temporada Lançada há muito tempo atrás Esse passe Foi o primeiro Que eu comprei Na minha conta E sendo bem sincero Com vocês Se eu tivesse pago 950 V-Bucks Somente por essa skin Eu teria ficado Muito feliz Porque eu acho Uma skin muito linda E nesse ano Ela recebeu um novo estilo Nesse ano O capacete Que ficou muito lindo Também Tipo a skin, né Com o capacete Já muito bonita E sem o capacete Mas ficou sensacional E até hoje Muita gente usa essa skin Porque com certeza É uma das mais bonitas Da história Dos Pás de Batalha Aí do Fortnite Battle Royale Na sexta colocação Agora já chegando perto Do top 5 Eu coloquei outra skin Da terceira temporada No caso O Ceifador Essa skin fez parte Da categoria de número 100 Daquela época E é uma skin muito bonita Que fez muito sucesso Quando foi lançada Por conta do hype Do John Wick Tipo assim Todo mundo sabe Que o Ceifador Teve uma inspiração No John Wick Tá ligado? Apesar da Epic Games Nunca ter admitido isso Até hoje A picareta do Ceifador É um lápis Ou seja Uma referência direta Ao filme Mas não é só isso não O Ceifador Eu acho uma skin muito bonita É um cara normal Que usa terno Mas é um assassino de aluguel Ou seja Combina bastante Com o meu estilo de skin Com certeza Agora sim Entrando no top 5 Da quinta colocação Eu coloquei uma skin Da oitava temporada No caso A skin feminina da Brasa Manos Essa skin Eu acho muito Muito insana É digamos que a versão Feminina do Do Rei do Fogo Lançado Aí na sétima temporada Com uma skin secreta A skin da Brasa Eu acho muito linda Principalmente por conta Do seu novo estilo lançado Durante o desafio Da prorrogação Naquela temporada Que é um estilo Da cor toda azul Tá ligado Que eu acho muito Insano também Na posição de número 4 Eu coloquei uma skin Que digamos Que tem duas versões Bem parecidas Que no caso É a skin da Especialista Em brilhos Essa skin Foi primeiramente lançada Lá no passe Da segunda temporada É uma skin Que eu sempre achei Muito linda E na temporada passada Temporada X Ela voltou No passe de batalha Um pouco diferente Tá ligado Mesmo assim Eu achei a skin Muito linda também Então eu coloquei Na mesma posição Essas duas versões Da Especialista Em brilhos Com certeza Eu achei elas Muito, muito insanas E o engraçado É que eu já percebi Muita gente comentando Que não gosta Nem um pouco Dessa skin Então digamos Que é um estilo Que muita gente adora E muita gente odeia Tá ligado Meio que 50-50 Mas eu adoro muito Essa skin Por isso a lista Baseada na minha opinião Ela está aqui Na quarta colocação Agora entrando no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze Eu coloquei uma skin Da primeira categoria Do passe Lá da sexta temporada A skin da calamidade Eu acho que eu nem tinha comentado A skin da sexta temporada Finalmente apareceu Uma delas né Que pra mim É uma skin Muito linda Manos A calamidade Sinceramente É uma skin Muito, muito bem feita E assim como Ragnarok A calamidade Atrai vários gostos De tipo de skin Porque se você Por exemplo Aquele cara Que gosta de skins Mais simples Você pode utilizar O primeiro estilo Da calamidade Que é a personagem Sem aquele roupão Tá ligado Bem mais simples Mas se você Aquele cara Que gosta de skins Com mais detalhes Com uma roupa Mais chamativa Você pode utilizar O estilo da calamidade Com aquele roupão Nascendo fumaça Que é muito insano também Uma parada muito positiva Da skin né Com certeza Ela é mercista Aqui no top 3 Da lista Agora na segunda colocação Com a medalha de prata Eu coloquei outra skin Que foi muito bem executada Pela Epic Games Eu estou falando Do atemporal lançado Na quinta temporada Fazendo parte Da primeira categoria Daquele passe de batalha Sinceramente Essa é uma das skins Mais estilosas do jogo Olhem só o tupete Do cara Que tupete insano Olhem só o tênis Do personagem O tênis mais bonito Que o meu Na vida real Tá ligado Ele tem um estilo Com máscara Sem máscara Enfim Pra mim o atemporal É uma skin completa E nessa mesma Segunda colocação Eu vou colocar Sua versão feminina Que no caso É a transcendental Lançada no passe Da temporada passada Tipo assim É transcendental Muito idêntica Ao Ragnarok Só que é uma mulher Tá ligado Porque os estilos São os mesmos As mesmas cores Com máscara Sem máscara Então não muda Praticamente nada Mas eu acho A temporal Um pouco mais bonito Por conta Aí do seu estilo Único Mesmo assim A transcendental É muito linda Também E agora Finalmente Na primeira colocação Acho que você já Imagina qual skin Que seja Enfim A skin de passe De batalha Mais bonita Na minha opinião É a skin Do cavaleiro negro Isso mesmo Bom Essa skin Foi lançada no primeiro Par de batalha Lá na segunda temporada Na categoria De número 70 E manos É sério O cavaleiro negro Pra mim até hoje É a skin de passe Mais bonita De todas Tanto é que no ano passado Quando gravei aquele vídeo Eu coloquei o cavaleiro negro Nessa primeira posição Também Porque eu acho ele Muito lindo mesmo E eu não tô falando Na questão de raridade Porque o cavaleiro negro Eu sempre gostei dele Quem me conhece sabe Eu já comentei sobre isso Várias vezes no canal E eu acho Essa skin muito bonita Não sei porque Eu tenho meio que um vínculo Com o cavaleiro negro Eu acho a skin sensacional De verdade Uma skin muito bem feita Na minha opinião Eu acho que por enquanto Ainda ela é pra mim Pelo menos A skin mais bonita Lançada Aí nos passes de batalha Do Fortnite Battle Royale Mas é claro Como eu disse Essa lista é baseada Na minha opinião Então se você tem Uma opinião diferente Fica à vontade Para deixar nos comentários Também Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo Se você concorda Com essa minha lista Ou não E não se esqueça De votar no primeiro link Da descrição do vídeo Ou a skin lindar Que você acha mais bonita Do jogo Porque na semana que vem Eu vou fazer um vídeo Baseado na opinião De vocês Vai ser uma parada Muito divertida Com certeza E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para o amigo seu Para ele ficar sabendo Da minha opinião Aí das skins mais bonitas Dos passos de batalha E para ele ficar à vontade Para deixar nos comentários A opinião dele também Ok Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui 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 Fui